Essa aqui está a edição de competência juvenil de gangue de arte Aruba. O Departamento de Cultura Aruba está muito contento com o projeto aqui, e com o ano anual de competência juvenil de gangue de arte, está na onda de nós, jovens, de diferentes formas de expressão artística, está demonstrando talento e também amor e paixão para arte e cultura em geral. Mas a gente tem que participar, já há vários anos, a gente tem que participar, um mil jovens, que conseguem participar durante cada edição de SACI. E a gente tem que participar de nossos próprios interesses e motivados, e continuar triunfando assim na arte, e demonstrando amor e paixão para arte, e, dante na gangue de arte, hope de nós, essa aqui ajuda nós como uma plataforma para nós continuarmos a desenvolver no mês e com uma carreira artística no nível profissional. Um exemplo, recentemente, nós por visita a jovem Kevin Gums, que terminou seu estudo de arte de baile como docente, coreógrafo e bailador profissional na Holanda. A grande arte, a inspirar a jovem jovem, que atualmente, não está continuando no desenvolvimento e caminando no mundo artístico. Diferentes portas e oportunidades a abrir, e na onda de nós, por seguir ampliando o conhecimento profissionalmente. A meta e objetivo de um projeto aqui, que defini o Caba, e nós, do Departamento de Cultura Aruba, nós continuamos fortificando isso aqui, para meio de avaliação, segundo cada edição. Ano para ano, a competência está crescendo, de interesse e a participação, que dá algo, hope, resaltante. E a ano aqui, não é uma exceção, nós asseguramos que vai ter hope jovem, para sobrar a criatividade está vivo, arte está vivo, e nós temos hope, muito jovem, com uma criatividade está mais alta mesmo. E a ano aqui, não é uma exceção, e continua o formato aqui, e de acostumbrar, e, ademais, a banda de essa aqui, nos oferece guia e asesoramento técnico, preparatório e profissional, segundo a necessidade. A gang de arte, tem projeto que, na 2007, a ser introduzido para a primeira viaja na Aruba, ela ser apresentada, como diz, uma simples competência, na onda de jovens, até chegar a apresentar a competência, e depois uma noite, final só, e o resultado, já que não, agora, selecionar o grupo ganador.